Música Tudo bem, pessoal? Eu me chamo Fabrício, sou o professor responsável pela disciplina Estatística e Administração, aplicada a Administração e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre Estatística na nossa web. Eu pensei um pouquinho diferente das webs tradicionais, que vocês estão acostumados, com a bancada, e resolvi usar a sala de aula mesmo, usar o quadro, para tentar mostrar um pouco mais sobre a Estatística, dar algumas dicas da avaliação, que eu sei que é uma preocupação geral de todos os estudantes, independente de qualquer situação, tem que passar pela avaliação. Então, lembrando a todos que na avaliação vocês podem e devem usar o material de vocês, vocês podem usar tanto o livro, quanto qualquer outra anotação que vocês tenham feito da disciplina, qualquer apontamento vocês podem usar também. E outra coisa fundamental é usar a calculadora. Como a gente já comentou em algumas outras oportunidades e situações, o objetivo não é ser o calculista em si, nem decorar N fórmulas, e sim saber usar essas fórmulas e a calculadora, lógico, facilita muito. Um outro lembreto importante é que vocês não poderão usar o celular. Então, alguns são habituados a usar o celular, usando a calculadora do celular, e ela não será permitida no dia da avaliação. O que será permitido são o livro, as anotações de vocês e a calculadora. Tranquilo? Então, eu fiz um resumo aqui de alguns conteúdos que serão cobrados nessa avaliação. É lógico que o nosso conteúdo é um tanto quanto extenso e a gente não vai cobrar todo ele na totalidade. Até seria uma prova extremamente grande, vamos dizer assim, cansativa. Então, eu fiz alguns apontamentos daquilo mais específico que vai cair na nossa avaliação. Então, todo mundo já conhece o nosso material. A estatística se divide em duas partes, como a gente já comentou em outra oportunidade, que é a estatística descritiva e a estatística inferencial. Será cobrado na avaliação parte dos dois conteúdos. Então, aqui a gente vai iniciar com distribuições de frequência. Relembrando o que é uma distribuição de frequência, é que você, em estatística, sempre vai trabalhar com dados. Com tudo aquilo que é variável, como a gente já comentou. E a distribuição de frequência é uma das formas que você tem de organizar esses dados. Então, lá na avaliação de vocês vai conter também um exercício sobre distribuição de frequência. Ainda dentro da estatística descritiva, nós vamos trabalhar com média, moda e mediana, que são as medidas de tendência central. Então, como a gente comentou, essas medidas têm a finalidade de resumir um conjunto de valores. São para isso que elas servem. Elas vão resumir e representar um conjunto de valores. As três, média, moda e mediana, têm a mesma finalidade. Elas têm o mesmo objetivo, representar esse conjunto de valores. A gente viu cada situação, quando deve usar cada uma delas. Então, também vai ser contemplado lá na prova, questões de média, moda e mediana. Aí, passando para as medidas de variação, existem várias. Aqui a gente está com as principais, que seria a variância, que é a variância, o padrão e o coeficiente de variação. Então, também vocês têm que trabalhar essas questões, se preparar que vai ter questões dessa natureza. Falando tanto da média como a variância, diz o padrão, são medidas que a calculadora também faz direto, usando a função estatística. Durante a prova, a opção é de vocês em fazer ou desenvolver o cálculo ou utilizar a calculadora para obter o resultado. Fica a critério de cada um. Falando um pouquinho da prova, até aproveitando o gancho, a prova, na sua maioria, os exercícios são objetivos. Então, você vai ter que marcar uma opção. Não precisa, nos exercícios objetivos, desenvolver o conteúdo, descrever o que você fez. Será corrigido somente a parte direta do gabarito. E algumas questões que são abertas. Nas questões abertas, aí tem modelos lá de gabarito, que a gente buscou, e você vai ter que desenvolver. Então, só para lembrar que algumas você vai fazer direto, marcar a opção, e outras você vai ter que descrever. São sete ou oito objetivas e duas ou três que são abertas. Aí entramos mais especificamente em distribuições de probabilidade. Ao longo do tempo, trabalhando essa disciplina, a gente verificou que a maior dificuldade dos alunos ainda vem na parte de distribuição de probabilidade. Então, essa parte, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a distribuição binomial, a distribuição de Poisson e a distribuição normal, que é onde, geralmente, os alunos apresentam maior dificuldade. É óbvio que essa dificuldade é particular, é de cada um. Alguns têm facilidade em uma parte, outros em outra. Mas o que a gente vai abordar é essa ideia da distribuição de probabilidade. E para fechar, a gente vai falar um pouquinho sobre o intervalo de confiança. Tranquilo, pessoal? Então, agora eu vou especificamente falar mais sobre distribuições de probabilidade. Lembrando que, qualquer dúvida que vocês tenham, posterior, é só acionar lá os tutores ou eu mesmo. Como a gente comentou, a gente vai falar um pouquinho mais específico de algumas distribuições de probabilidade. Vamos iniciar pela distribuição binomial. Então, só para caracterizar um pouquinho o que é uma distribuição de probabilidade. Então, é importante que você tenha essa noção para, daí, obviamente, aplicar. Uma distribuição de probabilidade, ela envolve o modelo matemático. Então, você tem um determinado modelo que vai envolver a matemática e todos os problemas que tiverem características similares podem ser resolvidos utilizando esse modelo matemático. Quando eu falo em modelo matemático, eu estou falando de uma função. É uma função que descreve determinada situação. Uma das distribuições extremamente utilizadas é a binomial. Então, o que vem a ser essa distribuição binomial? Como o próprio nome fala, binômio remete a dois resultados. Se um time, por exemplo, é bicampeão, é, obviamente, que ele ganhou duas vezes. Então, a ideia desse binômio é justamente trabalhar com probabilidades. Então, o nosso modelo, ele é dado por P de X, onde P de X indica a probabilidade de ocorrência desse X, igual a combinação de N elementos tomados X a X, vezes P elevado a X, vezes Q elevado a N menos X. Quando a gente ouve ou vê esse modelo, normalmente se separa com uma fórmula, você já fala, meu Deus, o que é essa fórmula? Como é que eu vou trabalhar com tudo isso? É muita coisa, eu não vou entender. Então, o objetivo aqui é a gente tentar descrever o que é cada elemento dessa fórmula. E volto a lembrar você que você não precisa memorizar nada, você vai ter teu material no dia da prova. Então, o que você vai ter que fazer é ler um problema e ver que ele pode ser resolvido com essa distribuição. Para poder chegar nesse momento de decidir o que é essa distribuição, você tem que entender o que ela é e quais características que essa distribuição tem. Então, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que nós temos o N, temos aqui nosso P, nosso Q e o nosso X. Esses são os componentes da distribuição binomial. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, de maneira que você consiga interpretar esses problemas e analisar essas características que formam a distribuição binomial. Então, quando você está trabalhando com uma distribuição, você vai ter que ter um número de provas, um número de acontecimentos, um número de eventos. Então, o nosso N nada mais é do que esse número de eventos. Por exemplo, você tem lá 10 pessoas e essas pessoas foram tomar uma vacina qualquer. Então, todo o número de eventos que você tem pode ser o número de pessoas, no caso da vacina. Mas pode ser também quantas vezes você repete um experimento em um laboratório ou quantas pessoas aparecem em um determinado dia em um posto de saúde. Então, o teu N vai ser o teu número global. Ele tem que ser um número finito sempre. E a gente escreve ele normalmente como número de provas. Então, o que vem a ser esse número de provas? O número total de elementos envolvidos no teu experimento. Que pode ser de qualquer área, de qualquer situação. A nossa disciplina é aplicada à administração. Mas isso não quer dizer que essa distribuição se aplique somente à administração. Qualquer área, qualquer problema que tenha características similares pode ser utilizado com essa disciplina aqui. Aí vem P e Q. E aí a gente fala mais especificamente de probabilidade. Tanto P quanto Q são probabilidades. É a probabilidade de ocorrer um determinado fato. E o que seria de não ocorrer esse fato. Por exemplo, para ficar mais claro. Quando eu comentei que alguém pode tomar uma vacina, você tem duas situações. Você foi vacinado, porém, você tem a probabilidade de ficar imunizado. Ou não ficar imunizado. É lógico que a gente gostaria que todos que tomassem a vacina ficassem imunizados. Mas a gente sabe que não é necessariamente dessa forma que as coisas ocorrem. Então, se um indivíduo qualquer foi tomar uma vacina, ele vai ter uma probabilidade de ficar imunizado. A essa probabilidade nós chamamos sucesso. Então, qual é o nosso sucesso? Nesse exemplo particular, é o sujeito ficar imunizado. Obviamente que aí tem a ocorrência dele não ficar imunizado. E ele não ficar imunizado nós chamamos de fracasso. Então, P e o Q são duas probabilidades. Como a gente colocou no nosso experimento, que se chama binomial, O binomial vem justamente dessa ideia. Da coisa acontecer ou não acontecer. Então, N fatores, N situações do dia a dia, envolvem probabilidades. Ou chove ou não? Chove. Após uma cirurgia, alguém sobrevive ou morre. Então, tem N casos. Você pode passar nessa disciplina ou não. Então, tem várias situações que envolvem o P e o Q. Como o P e o Q são probabilidades e eles são complementares, é interessante fazer a seguinte observação. Se você somar o P mais o Q, sempre vai ter que dar a unidade. Ou, em porcentagem, seria 100%. Normalmente, a gente já deixa aqui, alguns problemas eles trazem em porcentagem, mas na hora do cálculo a gente usa decimal. Então, por essa razão, eu já deixo ele igual a 1. O que eu quero dizer com isso? Que um problema vai te fornecer o P, por exemplo, e ele não tem obrigação de te fornecer o Q, que obviamente você consegue deduzir. E aqui, numa continha extremamente simples, você poderia escrever que o teu P, por exemplo, é 1 menos Q. Ou, ao contrário, que o Q é igual a 1 menos P. Se a vacina, voltando lá no exemplo da vacina, tem 90% de eficácia, 90% de ficar imunizado, está implícito ali que tem 10 e não ficar. Aí seria teu P, 0,9, e teu Q, 0,1. Onde os dois somariam 1. Bom, essa é a ideia da distribuição. Então, o número de provas, P e Q são probabilidades, que é importante, e nós temos o nosso X. O X nós chamamos de VA. O que é esse VA? Tudo que envolve probabilidade, envolve uma variável. E esta variável, para que o modelo se enquadre em uma distribuição de probabilidade, ela tem que ser aleatória. Tudo aquilo que não for aleatório não vai ser estudado com probabilidade, porque ele tem uma outra situação que causa aquele efeito. Então, quando eu vou lá tomar minha vacina e diz que é 90%, não somente eu, mas qualquer um de nós que for tomar a vacina se enquadra na mesma probabilidade. E se 10 pessoas tomam essa vacina, nós não temos como precisar se 1, 2, 3, 4, 5 ou os 10 vão ficar imunizados. Então, a minha variável aleatória, ela surge nesse sentido. Eu tenho um número total de provas e tenho uma variável. E eu quero associar essa variável aqui a uma determinada pergunta. Por exemplo, se eu tenho lá 10 indivíduos que vão tomar a nossa vacina, vamos montar o nosso modelo aqui que fica mais fácil. No meu modelo binomial, sempre vai ter que existir esses quatro elementos. Eles sempre vão figurar nesse problema. Quando eu estou lá lendo o meu problema e diz assim, ficar ou não imunizado, eu já sei que caracteriza um experimento binomial. Por quê? Porque só tem duas possibilidades. O sujeito não vai ficar meio imunizado. Ou ele vai estar imunizado, ou ele não vai. Aí, lógico, eu preciso conhecer essas probabilidades. Aqui no exemplo, eu citei que a probabilidade da vacina é de 90% de ficar imunizado. Então, o sucesso do indivíduo tomar essa vacina e ficar imunizado representa 90%. Se você sabe que 90% vai ficar imunizado, obviamente que restaram 10% ou 0,1% para não ficar imunizado. Agora, esses valores do P e Q, eles não mudam ao longo do processo. Nós estamos falando da mesma vacina, independente do indivíduo que vai tomar ela. Então, isso se mantém constante ao longo de todo o nosso processo. Agora, a quantidade de pessoas que tomam a vacina, sim. Isso é variável. Isso pode mudar também. Para o nosso experimento, para a gente poder aplicar o nosso modelo, obrigatoriamente, eu preciso de um número finito aqui. Eu preciso saber quantas pessoas tomaram essa vacina. Por exemplo, 10 pessoas. Então, eu sei que 10 indivíduos foram submetidos a essa vacina, onde eu tenho 90% de chance dele ficar imunizado, contra 10% dele não ficar. Agora, entra o meu X na história. O X, ele vem relacionado à nossa pergunta, àquilo que a gente quer descobrir. Esse é o objetivo do X. O meu X aqui, para esse exemplo específico, ele vai variar de 0 até 10. Onde 0 representaria não ficar, nenhuma pessoa ficar imunizada, uma pessoa, dois, duas, e assim sucessivamente. mim. Então, o meu X, ele pode variar de 0 até 10. Esses são os valores do X. Só que, normalmente, vem uma pergunta associada àquilo que você quer responder. Por exemplo, você poderia falar assim, 10 pessoas tomaram essa vacina, onde eu tenho lá um sucesso de 90, fracasso de 10, qual a probabilidade, aí sim entra uma pergunta na história, qual a probabilidade da metade desses indivíduos que tomaram essa vacina ficarem imunizados. Aí entra na história o nosso modelo, que é com ele que a gente vai buscar a resposta. Aí eu quero uma resposta numérica. No nosso caso aqui, eu já sei que o nosso modelo é binomial, eu já li o meu problema, tirei todos os dados que eu precisava, agora o que eu faço? Eu aplico isso. Então, a tua dificuldade pode ser em termos de interpretação, mas não mais de cálculo, que você vai ter esse modelo. Você vai ter isso aqui prontinho. O nosso trabalho vai se identificar quem são esses elementos aqui e depois fazer uma aplicação. Aqui eu não vou buscar um valor específico ou fazer o cálculo, mas eu vou montar o modelo para você entender. Já tenho todos os elementos e eu quero saber a probabilidade de... Vou colocar aqui como se fosse a pergunta, só para ficar mais claro, ninguém esqueceu. Então, o nosso modelo está aqui e eu quero saber qual a probabilidade de metade dos indivíduos que foram submetidos à vacina ficarem imunizados. Já que eu tenho todo o meu modelo pronto, eu sei que é binomial, eu conheço meus elementos, basta eu aplicar na minha funçãozinha. Ou seja, o que eu quero saber? Eu quero saber qual é a resposta quando o X assume o valor? 5. Esse é o nosso objetivo. Qual a probabilidade de 5? Ah, por que 5? Porque a gente está falando de metade onde 10 pessoas tomaram essa vacina. Então, vai ter lá a combinação de 10 tomado 5 a 5. Meu sucesso aqui 0,9 e a gente está falando de 5 pessoas ficarem imunizadas. Então, 0,9 elevado a 5. Ainda multiplicando pelo meu fracasso, no caso, nesse exemplo também elevado a 5. Se eu falei metade imunizado, eu estou, obviamente, assumindo que a outra metade não vai ficar imunizado. E aqui, obviamente, eu dou mais uma dica para vocês. Façam esses cálculos, se habituem com a tua calculadora, aquela que você vai utilizar. É importante que você domine isso. Todos os elementos aqui tem na calculadora, você pode fazer isso diretamente na calculadora. Então, você já tem todas as opções, tem teu modelo. Agora, é só aplicar e fazer o cálculo. Tranquilo, pessoal? Agora, vamos passar para a nossa próxima distribuição. Continuando falando sobre distribuição de probabilidade, agora a gente vai ver um outro modelo que chama distribuição de Poisson. Esse modelo é um modelo similar a binomial. Apesar de não parecer, você olhar outras fórmulas, outros elementos, que, obviamente, não estão lá na distribuição binomial, mas a ideia é basicamente a mesma. A grande diferença entre ela e a grande sacada para você num exercício identificar quando você vai resolver por binomial e quando você vai resolver por Poisson, são duas distribuições discretas, o X só admite números inteiros, então essa característica é das duas. Porém, a distribuição de Poisson, enquanto lá na distribuição binomial a gente tinha um N, que eram lá o exemplo das 10 pessoas, 20 pessoas, quantas pessoas chegam no posto de saúde, quantas vezes eu repito um experimento, quantos testes eu faço, quantas viagens eu realizo, aqui a gente trabalha com um fenômeno um pouquinho diferente. A gente trabalha com a média. Então, uma das características da distribuição de Poisson é que você vai ter a média. E é engraçado você observar aqui ela porque esse símbolo aqui a gente já sabe que é o nosso símbolo da média. Aí eu tenho o X que a gente também sabe que é a nossa variável aleatória. E aí apareceu mais um E na história. Só que E é número, galera. O E é uma constante em matemática. É um número de Euler. E também tem lá na nossa calculadora, já pronto, na calculadora científica, esse valor desse E. Então, essa distribuição, o que ela difere basicamente é que ela trabalha com a média de acontecimentos e não com o N. Então, ela é um pouquinho diferente. É uma distribuição que é muito utilizada para o número de carros, por exemplo, que chegam em uma praça de pedágio, o número de carros que podem chegar num posto de combustível, o número de pessoas numa fila, que a gente sabe que em determinadas épocas do mês as filas são enormes em alguns locais, lotéricas, bancos, então o pessoal também estuda o número de pessoas numa fila baseada nisso. como a gente está falando em administração pública, a gente também sempre pensa em dar um melhor atendimento obviamente para todo usuário do serviço público. E você pode eventualmente tentar melhorar algum serviço ou entender como ele funciona para tomar uma decisão utilizando a distribuição de Poisson. Então, ela tem esses três elementos, essa distribuição. De novo lá, nossa dica no exercício, vai ser fornecido para você o valor da média e com base nessa média vai ser verificado alguma pergunta. Por exemplo, a gente tem um serviço de emergência, vamos pensar no SAMU e ele recebe determinadas ligações. Eu não sei obviamente e não posso precisar que todo intervalo de tempo igual, por exemplo, a cada dez minutos o SAMU recebe exatamente cinco ligações. Isso não é obviamente uma verdade, a não ser que eu fizesse todo um estudo e fosse chegar a essa conclusão. Mas o que eu quero dizer com isso? Que você pode ter a cada dez minutos e é muito provável que isso venha a ocorrer, quantidade de ligações diferentes. Você pode passar no serviço de urgência durante dez minutos e não receber nenhuma ligação. Você pode ter uma ocorrência lá no teu município e nos próximos dez minutos você ter dez, doze, quinze, vinte ligações. Então, a distribuição de Poisson trabalha com a média de acontecimentos. Então, era como se a gente fosse fazer uma análise lá do SAMU, por exemplo, a cada dez minutos. A gente fez isso ao longo de uma semana. Então, a gente tem número de ligações diferentes ao longo de cada dez minutos ao longo da semana. E aí, nós vamos trabalhar com a nossa média de acontecimentos. Então, a distribuição vai ser caracterizada pela média. Associada à média vem a nossa pergunta que justamente, ou quase sempre, vem falando da nossa variável aleatória. eu quero prever alguma coisa, eu quero saber o percentual de vezes que aquilo ocorre. E aí, eu vou trabalhar com a minha variável aleatória. Mais uma vez, lembrando que E é uma constante matemática, ele é um número, isso, ele não vai ser alterado. Sempre vai ser 2,718. Um exemplo de aplicação pode ser o próprio SAMU, mesmo, o número de ligações. Então, vamos imaginar que o exercício ele vai fornecer para você ou vai te dar métodos para calcular. Como eu vou falar especificamente da nossa avaliação em si, então eu sei que lá já foi fornecido para você o número médio de acontecimentos de um determinado evento. E associado a esse número médio vem uma determinada pergunta. Vamos imaginar que, em média, o nosso SAMU lá recebe 5 ligações por hora. Então, a gente sabe que ele recebe num dia normal qualquer, 5 ligações por hora. Então, a cada hora ele tem 5 chamados para atender, verificar qual é a ocorrência. E eu quero saber qual é a probabilidade para me preparar melhor para esse atendimento de o SAMU receber, por exemplo, 7 ligações. Então, analise. nessa distribuição eu vou ter dois elementos apenas, a média e a minha variável aleatória. No caso aqui, a média 5 ligações por hora e eu quero saber a probabilidade na próxima hora ou numa hora qualquer ele receber 7 ligações. Quando eu tenho média e variável aleatória somente, é muito comum eu resolver o meu problema pela distribuição de Poisson. Nesse caso, a gente já tem um modelo aqui pronto, que é a nossa funçãozinha que é a nossa média elevada a variável multiplicada pelo e lembrando novamente que o e é número elevado a menos a média. Tome cuidado que aqui é menos mesmo, o modelo é esse mesmo. Dividido pela nossa variável aqui no caso fatorial, ou seja, x fatorial. Se eu quero saber a probabilidade de 7, basta eu já sabendo que esse modelo tem as características da distribuição de Poisson aplicar a nossa função. Nesse caso aí, eu ficaria com 5 elevado a sétima vezes e elevado a menos 5, veja que eu escrevi aqui e mesmo, que é número, tudo isso dividido por 7 fatorial. E aqui, aí depois vocês fazem o cálculo lá, até por uma questão de vocês praticarem. Volto a dizer novamente, não esqueça da tua calculadora, ela tem que ser científica, senão ela não traz esses elementos como fatorial, como elevar um expoente, elevar um expoente negativo, então ela precisa ser científica e você, obviamente, deve estar familiarizado com a tua calculadora. Tranquilo? Vamos passar para a nossa próxima distribuição. A gente vai falar um pouquinho sobre a distribuição normal. Essa distribuição, sem sombra de dúvida, ela é a mais utilizada em toda a estatística. Algumas variáveis que não têm essa característica, a gente busca métodos, modelos, para que se enquadre nessa distribuição. O nome dela remete a essa curva. Você tem uma curva aqui, que o ápice da curva aqui é a nossa média, então é o ponto mais alto. Então, obviamente, quem está do lado esquerdo da curva está abaixo da média, quem está para o lado direito está acima da média. E aí, você pode estudar qualquer elemento através dessa curva, desde que essa variável em si, ela tenha essa característica. quando eu falo que uma distribuição é normal, basicamente, lembre-se dessa curva. É essa a ideia que você vai ter que conciliar aí. Falou em distribuição normal, falou na curva. Quando a gente está estudando essa distribuição, a normal, é muito comum a gente fazer uma associação entre área e probabilidade. Vale a pena lembrar algumas coisas básicas lá de probabilidade. A gente não tem probabilidade maior do que 1 e nem probabilidade negativa. Qualquer valor de probabilidade vai ficar entre o 0 e o 1, ou 0 e 100 no caso de porcentagem. Se alguma coisa não acontece, ou seja, ela não vai acontecer, você admite ou assume para ela uma probabilidade de 0. Isso não acontece. Então, a probabilidade é 0. Então, não faria sentido ter probabilidade negativa. Da mesma forma que não tem probabilidade superior a 100% ou 1. Se você sabe que um evento vai ocorrer e vai acontecer, você vai atribuir 100%. Qual a probabilidade do Natal cair no dia 25 de dezembro? Se não mudar nosso calendário, 100%. Então, não teria sentido eu falar alguma coisa maior do que 100 associando à probabilidade. Só que aqui, como eu comentei, nessa distribuição específica, ela vem sendo descrita por dois fatores que a gente usa, que é a nossa média e o nosso desvio padrão. Esse desvio padrão, a média localizada, centralizada aqui no meio, e o desvio padrão vai deixar essa curva um pouquinho mais achatada, um pouquinho mais afilada, um pouquinho mais para cima. Mas você vai ter na distribuição normal esses dois elementos. Média e desvio padrão. Algumas características da curva para que a gente possa fazer essa associação entre probabilidade e área, a gente vai definir o seguinte, a área da nossa curva, a área total da nossa curva vai ser igual à unidade. Ou seja, iniciando aqui do lado esquerdo e chegando lá no lado direito, se eu calcular toda esta área aqui, toda a extensão, essa área vai ter que dar 1. Ou, se tiver em porcentagem, 100%. Nesse caso aqui, os exercícios em si, existem testes para verificar se uma variável tem ou não distribuição normal, se ela possui ou não. Mas a gente não chega a estudar na nossa disciplina esses testes. Então, o que ocorre? O próprio exercício descreve para vocês. Então, ele conta assim, sabendo que a variável que eu estou estudando possui distribuição normal. Então, ele já te dá esta informação. Então, você já sabe só no enunciado exercício que tem distribuição normal. Aí, eu vou precisar de dois elementos. Eu vou precisar do valor da média e do valor do desvio padrão. Aqui, representando média por x barra e o desvio padrão por s. Então, eu preciso desses dois elementos e associado a esses elementos vai vir alguma pergunta que é a nossa variável aleatória. Vou imaginar um exercício onde a média é 100 e o nosso desvio padrão por exemplo, é de 10 unidades. Aqui pode ser qualquer coisa. Quando que você vai usar e como você vai usar essa distribuição? Primeira coisa, o enunciado já te informou que essa distribuição aqui ou essa variável possui distribuição normal. Quando eu tenho essa informação e tenho o valor da média e tenho o valor do desvio padrão, eu já sei que graficamente, se eu quisesse descrever essa variável, ela estaria exatamente igual a esta curva. Então, eu vou ter uma situação, lembre que isso já é fornecido no exercício. Eu sei que graficamente ela tem esse comportamento ali e que o 100 fica no meio. Sempre vai ficar no meio? Sempre. A média fica no centro da curva. Associado agora a essas informações, vai, obviamente, ocorrer algumas perguntas, alguma situação. por exemplo, a minha variável agora, ela é contínua, ela pode assumir qualquer valor. Aqui, matematicamente, seria do menos infinito até o mais infinito. A gente sabe que é uma questão prática, os valores não vão se comportar desta maneira. Mas, em termos de modelo teórico da curva, é isso mesmo. Pode assumir qualquer valor, do menos infinito até o mais infinito. Por exemplo, vou imaginar que eu preciso usar a minha distribuição normal e eu tenho interesse em saber qual é a probabilidade da minha variável assumir um valor entre cem e cento e vinte. Então, eu tenho a minha variável e eu quero saber qual a probabilidade ou qual a porcentagem. A pergunta pode ser tanto probabilidade ou porcentagem, mas a maneira de solução é exatamente a mesma. Então, eu quero saber qual a probabilidade da minha variável em si assumir um valor entre cem e cento e vinte. Se eu quero entre cem e cento e vinte e nós vamos fazer uma associação com área, basta eu calcular qual é a minha área entre cem e cento e vinte. Esse caso de calcular a área, quando você tem uma figura extremamente simples, quadrado, retângulo, é mais fácil de calcular a área, logicamente. Neste caso aqui, existe uma dificuldade obviamente porque você tem uma curva aqui. E essa curva não tem lá uma continha pronta, uma formulinha pronta para eu simplesmente só substituir valor e já fazer o caldo. Então, vocês sabem que vocês vão usar o material de vocês. E lá, nesse material, existem tabelas. Vocês já devem ter conhecido essas tabelas. Uma das tabelas que a gente vai utilizar ou a única que a gente vai utilizar especificamente nesta avaliação que vocês vão fazer é a tabela normal, tabela Z, tabela padrão. Ela tem vários sinônimos. O que ocorre? Como o cálculo dessa área não é um cálculo fácil de se fazer, não é um cálculo prático de se fazer, alguém calculou para a gente todas essas áreas e padronizou em uma tabela. Então, o que eu faço? Eu já entendi meu problema, ele me contou que a variável tem distribuição normal, eu sei que ela tem aquelas características, a pergunta associada é a área entre 100 e 120. Como é difícil realmente calcular essa área a todo tempo, pela complexidade da curva e etc., a gente sempre vai recorrer à tabela. E agora vamos fazer só uma paradinha para a gente entender a nossa tabela. É lógico que eu posso ter uma infinidade de distribuições normais. Cada uma delas com o valor da sua média e o valor do seu desvio padrão. Cada vez que eu mudo isso aqui, eu tenho uma distribuição diferente, porém com as mesmas características. Agora, os valores de média e desvio padrão têm uma infinidade de possibilidades. Então, não teria como alguém calcular para todos esses valores. Então, o que foi feito na nossa tabela? Só para que você entenda. A nossa tabela que nós utilizamos e vocês vão utilizar lá na avaliação, ela foi padronizada com média zero e de seu padrão um. Não foi à toa que eles escolheram esses valores, porque lógico, se eu tenho alguma coisa lá vezes zero, já dá zero, e se eu multiplico por um, ela não altera. Então, foi escolhido esses dois valores. Então, analisem lá comigo. O que acontece? Se a média é zero, a nossa tabelinha exatamente aqui no centro fica o zero. Exatamente no meio, já que a média é zero. Agora, o que foi feito? A tabela, ela vai me fornecendo áreas do meio, do zero, até onde eu desejo, até onde eu quiser, qualquer valor possível. Então, se eu quero saber a área entre zero e um, eu vou lá na minha tabelinha, vou descer na vertical aqui, estou falando aqui, mas vocês conhecem a tabela, eu vou descer até lá e vou ver qual é a área do um. Ah, a área entre zero e um, ela está prontinha, ela vale 0,3413. Vocês podem conferir lá na tabela. Então, quer dizer o que? Que o pedaço da curva compreendido do meio até um desvio padrão para mais, ou seja, uma variação lá do desvio a mais corresponde a 34,13% de área ou 0,34. E ele fez isso para todos os valores possíveis aí, até 3 pontos, alguma coisa, depois essa área vai ficando extremamente pequena que a gente considera quase desprezível para algumas situações. Se a nossa tabela é 0 e 1, como é que eu uso para resolver um exercício onde a média é 100 e o desvio padrão é 10? É lógico que eu não posso diretamente fazer essa associação. O que eu preciso fazer? Na prática, raramente, muito raro mesmo, você vai encontrar alguma coisa com esses dados aqui, onde a média é exatamente 0 e o desvio padrão é exatamente 1. Então é pouco provável que você venha encontrar situações como essa. É muito mais comum você encontrar situações com outros valores de média e outros valores de desvio padrão. Mas eu posso, com base nos meus dados e numa transformação de variável, padronizar esses valores. Então é assim que nós vamos resolver nossos problemas que envolvem distribuição normal. Eu não vou ter direto esses valores, mas eu consigo padronizar e usar a tabela da mesma forma. Eu uso o meu Z e o cálculo do meu Z é um cálculo extremamente simples. Eu pego o valor que eu quero transformar, eu subtraio do valor da média e divido pelo valor do desvio padrão. É assim que nós vamos fazer a nossa transformação. então todos os exercícios, basicamente todos, a não ser aqueles que falarem diretamente da tabela, eu preciso fazer essa conversão. E aqui a ideia é simples, eu tenho 100 e tenho 10, a minha tabela é 0 e 1, logicamente que eu não posso usar a minha tabela diretamente. Para o nosso exemplo aqui, relembrando ele lá, eu quero saber qual a probabilidade da nossa variável assumir um valor entre 100 e 120. Se eu calcular essa área, é a minha resposta. Essa é a minha probabilidade. E a gente já sabe que vai recorrer a tabela que está no nosso livro para fazer esse cálculo. Antes de recorrer a tabela, eu preciso converter a minha variável. E eu vou usar essa transformação através do nosso Z. No nosso exemplo aqui, exatamente no meio fica a média, não fica? Se eu fazer a conversão para a média, que é esse 100 aqui, eu vou utilizar essa fórmula aqui. para o 120 é a mesma coisa. Lembra que a gente falou e escreveu aqui no nosso modelo teórico que a média sempre vai ficar no meio. Se eu quero converter e usar a nossa tabela, quando eu substituir aqui o próprio 100, ah, mas quanto que é a média do meu exercício? É 100 também. É lógico que a hora que eu fizer 100 menos 100, isso vai dar zero. Então, a gente nem faz essa conta com relação à média. Quando eu tenho a média, eu já sei que padronizado ou tabelado, ela sempre vai ser equivalente a zero. Porque ela tem que ficar no meio, ela tem que ficar central. Então, aqui se você fizer 100 menos 100, isso já dá zero. Então, isso já sabe que esse 100 equivale a zero. Agora, eu não sei quanto vale esse 120 padronizado. Então, ele eu substituo na fórmula. Eu vou jogar lá 120 menos o 100, que é a nossa média, e vou dividir pelo desenvolvimento padrão, que é 10. Quando eu resolver esse cálculo aí, eu vou saber qual é o valor do nosso Z padronizado. Então, fazendo a continha aqui, essa continha é uma conta de professor, é fácil de fazer a conta, 120 menos 100 dá 20, dividido por 10, 2. Então, o que que eu descobri agora? Eu descobri que esse 100 equivale a zero, e que esse 120 equivale a 2 padronizado. Então, se antes o meu interesse era calcular a área entre 100 e 120, agora o meu interesse é calcular a área entre zero e 2. O que que eu sei? Eu sei que é a mesma área. As áreas estão na mesma proporção, entre 100 e 120 e entre zero e 2. É lógico que no meu desenho isso não vai aparecer, mas esse pedaço aqui e esse aqui se equivalem em termos de área. Eles têm a mesma área. E qual a facilidade agora? A facilidade que agora eu tenho a minha tabela. Esta é a nossa facilidade. Agora eu vou lá na tabela, vou recorrer à tabela e vou verificar que a área entre 0 e 2, se não me falha a memória, acho que é 0, 47 e 72, se eu não me engano. Se não for, é muito próximo disso, mas vocês podem conferir lá usando a tabela. Então, essa é a dica para a nossa distribuição normal. Só fazendo aqui um fecha na distribuição normal, ela vai ter esses dois dados, médios e o quadrão, ela vai ser colocada como normal à variável e vai vir uma pergunta associada a ela. Tranquilo, pessoal? Vamos para a nossa próxima distribuição. continuando agora, a gente sai um pouquinho da distribuição de probabilidades especificamente e entra lá em intervalo de confiança. Até para tranquilizar um pouco vocês, a única tabela que a gente vai usar é, lógico, o livro contemplar outras tabelas, Z, tem Z, tem Q quadrado, tem tabela T, tem tabela F, mas nós não vamos utilizar. Para a nossa avaliação, a tabela que a gente vai usar é a tabela normal padronizada, é a Z. E é ela que a gente vai usar também aqui quando a gente vai falar um pouquinho de intervalo de confiança. Então, é muito comum a gente precisar desses determinados intervalos. A gente está em um ano eleitoral e falam muito sobre pesquisas e etc, etc. E os intervalos de confiança vêm nesse sentido. Então, é muito comum a gente ver lá um determinado candidato ter uma intenção de voto associado a isso, ter uma margem de erro também desse candidato e ele ter lá a sua proporção de votos. E aí, é discussões em torno desse processo. E isso vem nos nossos intervalos de confiança, que é saber esse determinado candidato tem determinada proporção dentro de uma determinada margem. Então, se a gente pensar, quando a gente fala em intervalo de confiança, a gente está falando em uma estimativa. É isso que a gente está fazendo. E é lógico que a gente vai trabalhar ou trabalha na grande maioria dos casos com estimativas. O exemplo da questão eleitoral é uma questão extremamente simples. Se eu não trabalhasse com amostras e com estimativas, eu deveria fazer a eleição, o que é totalmente inviável. Eu não diria que é impossível, no sentido prático até pode ser possível, mas é totalmente inviável. Não teria como... Na própria eleição, nem todo mundo comparece. Imagine você tentar fazer isso, pesquisar todos os eleitores brasileiros para chegar a alguma conclusão. Então, é lógico que isso é totalmente inviável por uma questão de custo, uma questão de tempo, uma questão de uma série de fatores. Então, o que eu trabalho? Eu trabalho com estimativas. E eu tenho estimativas pontuais. O que seria uma estimativa pontual? Um número, um valor, um valor único. Eu dizer assim, o candidato X tem 22% de intenção de voto. O meu 22% é a minha estimativa. E ela é pontual, única. 22% e acabou. Só que, lógico, vamos pensar junto. Se esse candidato não tiver exatamente os 22%, quando ocorrer a eleição, quer dizer que a nossa estimativa está errada. Mas ele pode ter valores próximos desse 22%. O que a nossa estimativa seria muito boa, isso? Então, a gente não trabalha com estimativa exclusivamente pontual. É mais comum a gente trabalhar com estimativas intervalares. Até por isso, o nome intervalo de confiança. Então, é nesse sentido. Basicamente, a gente tem lá intervalos para média, para proporção e para uma variação também, no caso, desvio padrão. Aqui, hoje, especificamente, na nossa web, eu vou trabalhar com a proporção, que foi até o exercício que eu contemplei vocês lá na avaliação. Então, vou ser mais específico e direto e trabalhar com a proporção. todas as outras seguem a mesma ideia, o mesmo valor. Então, quando a gente fala de proporção, a gente fala de porcentagem. Quando a gente fala de porcentagem, a gente fala de P. E esse P vem associado com um chapéuzinho em cima dele. Esse chapéu nada mais é do que identificar que ele é uma estimativa, só para você diferenciar quando é uma estimativa e quando não é. A ideia é assim, se a proporção é um percentual e eu quero saber se esse percentual depois vai se concretizar dentro do meu intervalo ou não, se for o caso de uma pesquisa eleitoral, mas pode ser qualquer outra situação. Você quer saber o percentual de pessoas que necessitam de oxigênio em casa, por exemplo, lá no teu município. Então, você tem que fazer um levantamento, obviamente específico, de quantas pessoas são e tentar programar isso ao longo do tempo. Olha, eu quero fazer uma estimativa. Com base na minha estimativa, esse dado tende a aumentar no futuro, a diminuir, então tudo que é aquilo que você faz estimativas ou trabalha com intervalos é no intuito ou no sentido de tentar entender uma situação melhor ou prever alguma coisa que pode ocorrer e auxiliar você esses dados, esses números a tomar uma decisão lá na frente. Então, é nesse sentido. Aqui nós vamos trabalhar com a estimativa de proporção, que é esse pezinho aqui. Quando eu falo proporção, entenda isso como um percentual, uma porcentagem. É isso que me interessa. se for no caso, vamos imaginar que eu quero saber qual é a quantidade de pessoas que são vegetarianos no município. Eu quero pensar isso já por quê? Porque dentro da minha escola isso vem crescendo e lá no meu município eu quero oferecer de repente alternativos para os meus alunos que por alguma razão optaram por esse tipo de refeição. Eles querem ser vegetarianos. Como é que eu descubro isso? Como é que eu faço isso? Tudo começa com uma coleta de dados. Eu preciso de uma amostra. Eu tenho que coletar uma determinada amostra. Ah, é possível eu trabalhar com todas as escolas do país? Se eu for trabalhar com todas as escolas do país, sem exceção, eu não tenho mais estimativas. Porque aí eu tenho um dado extremamente preciso. Eu não contei margem de erro. Por quê? Porque eu trabalhei com todos. Ah, isso não é viável. Eu preciso de um dado mais rápido e levantar todos os dados do país inteiro e todas as escolas isso não é viável. Então, eu vou trabalhar com uma amostra. Lembre-se, quando falar em estimativa sempre vai estar associado aí na história uma amostra. Nessa amostra, dentre as várias perguntas que eu botei lá no meu questionário, dos dados que eu vou levantar, uma delas é sobre a opção de comida que ele quer. O que ele come? Qual é a preferência dele? Então, no nosso caso, a gente colocou como se fosse vegetariano. Eu optei por esse tipo de dieta. Vegetariano. Nessa amostra, vamos pensar que a gente trabalhou lá com 100 crianças. Então, eu tenho 100 crianças e uma das perguntas que eu tinha lá dentro do meu questionário, a lei do faixa etária, uma série de outras coisas que você pode contemplar na tua pesquisa era com relação à dieta que ele segue. Vamos pensar que dessas 100 crianças, 20 delas responderam ser vegetarianas. Agora, vamos pensar junto lá. Qual é a minha melhor estimativa para a proporção de crianças que são vegetarianas? Lembrando que esse exemplo é só um exemplo. Não tem nada de conhecimento científico. Ninguém não. Ou eu, pelo menos, desconheço e alguém fez essa pesquisa. Senão, eles vão olhar os dados aqui e vão achar que, de repente, sair falando alguma coisa nesse sentido. Não tem essa característica. É um exemplo único. Mas vamos pensar lá. Qual a melhor estimativa para a minha proporção de crianças que são vegetarianas? Nesse caso aqui, eu quero descobrir o meu peixapel, que é a minha proporção. Para eu obter essa proporção, veja como é simples. Eu pego o meu X e divido por meu N. Tá, mas quem é X e quem é N? Quem que é o meu N? Quantas crianças a gente pesquisou? 100. Então, esse é o meu total. Esse é o universo da minha amostra. Quantas são vegetarianas? 20. Então, aqui eu tenho o meu X. Essa é a ideia. Se eu quero saber a proporção, nada mais é do que eu converter aqueles dados para uma porcentagem. E fazendo esse cálculo aqui, 20 divididos por 100. Aqui ficou até fácil, até de ler. é 20% isso? Ou 0,2, como quiser, o 0,20. Então, a minha melhor estimativa, minha melhor estimativa, ou a única que eu tenho também aqui nesse caso, é que 20% das crianças são vegetarianas. Se isso fosse um dado verdadeiro, obviamente, já seria uma situação de me preocupar, porque eu tenho um número razoável isso, e tentar oferecer uma dieta lá diferenciada para eles. nesse caso aqui, eu trabalhei com 100 crianças numa amostra. Essa amostra foi coletada de maneira aleatória, essas crianças que foram compor essa amostra. É lógico que eu tenho que admitir que se eu pegasse qualquer outra amostra de mesmo tamanho 100, esse dado poderia mudar, esse dado poderia variar. Isso é natural, amostras diferentes tendem a reproduzir dados diferentes. Então, pense, qualquer valor diferente desse 20, eu estou errado. Ele pode ser menor, ele pode ser maior, isso. Então, o que eu faço? Eu não dou uma estimativa só pontual. Eu gosto de trabalhar com o meu intervalo. Não seria mais prudente eu dizer que a minha estimativa do número de crianças que são vegetarianas fica em torno de 18% a 22%, entre 15% e 25% seria mais coerente pelo trabalho. E lógico que a chance de eu acertar também, ela aumenta isso. Eu tenho um intervalo para discutir isso. Então, a gente não fica exclusivamente na estimativa pontual. Fazendo aí uma ligação com a pesquisa política, que é uma coisa que a gente passou muito agora, é exatamente aquilo que a gente ouve lá. Determinado candidato tem uma intenção de tantos por cento com uma margem de dois pontos para mais, dois pontos para menos. Aquela margem de erro é o que eu preciso calcular quando eu falo em intervalo de confiança. No nosso caso aqui, para a nossa proporção, essa margem de erro, eu vou chamar ela de E também, ela é dada por Z alfa sobre dois aqui, raiz de P vezes Q dividido por N. Note aí que essa é a nossa margem de erro. Essa margem de erro, quando a gente está falando de proporção, ela vai ser um valor percentual também. Se você olhar aqui para a fórmula, novamente, talvez isso te assuste um pouco, o que são esses elementos. mas se você verificar, eu tenho N, é o nosso 100. Então, está fácil aí de saber quem ele é. O que é o P? P é a minha estimativa, no nosso caso aí, os 20%. Ah, tá, mas apareceu um Q também. A gente já lembra lá da distribuição binomial. Lembra que se você somar o P e o Q, ele tem que dar 1, isso. Então, se eu estou assumindo que 20% assume essa dieta vegetariana, é lógico que os outros 80% assumem outros tipos de dieta. Então, aqui fica fácil identificar, já que o P mais o Q tem que somar 1 ou 100%, que o nosso Q tem que ser 0,8. Deixa eu melhorar este 8 aqui. Se você voltar a olhar para a fórmula, você já tem o P, já tem o Q e já tem o N, isso, falta só o Z. Quem é esse Z? O Z, ele é oriundo da nossa tabela Z. Ele é o valor Z, lembra lá da nossa curva normal? Então, esse Z, ele vai surgir daqui. Você, como pesquisador, vai definir qual é o grau de confiança que você vai atribuir para calcular a sua margem de erro. Isso é uma decisão sua, do pesquisador. É lógico que você tem que tomar um certo cuidado e não fazer uma escolha aleatória de qualquer valor. pesquisador. Você normalmente busca trabalhos similares, o que é mais recomendado, o que é aceito pela comunidade científica na hora de tomar essa decisão. Apesar de ser uma decisão sua, obviamente que é interessante você consultar também trabalhos similares nessa área para tomar essa decisão. Então, o grau de confiança, chamando ele aqui de GC, esse grau de confiança aí, quem vai determinar, quem vai escolher é você, pesquisador. Então, a tua escolha vai levar um valor de Z. Quando você escolher e um dos mais utilizados em todos, até em pesquisas mesmo, eleitorais, é um grau de confiança de 95%. Esse é um dos mais utilizados. Não é que você é obrigado a usar os 95%. Você pode usar valores menores ou maiores de acordo com a característica do trabalho que você está desenvolvendo. Mas o que é importante? Quando você define este grau de confiança, por exemplo, 95%, você está dizendo assim, eu quero que na minha curva normal, centralizado aqui, eu tenha 95% dos dados. Então, se você está dizendo aqui 95%, é lógico que para fechar o 100% sobrou 5%. E nós estamos falando de margem de erro, de variação, que pode variar tanto para menos quanto para mais. Então, você está dizendo que 95% vai se encontrar dentro do teu intervalo. É essa a situação. Quando você optou e fez essa escolha, você vai verificar na tabela agora qual é o valor de Z. E esse valor para 95%, de tanto, obviamente, utilizar, é um valor que a gente acaba até memorizando. Ele vale 1,96%. Mas lembre que você não tem obrigação de memorizar esse valor. Você vai ter no exercício fornecido para você lá qual é o grau de confiança e você vai na tabela e vai verificar qual é o valor de Z. Para um grau de 95, a gente tem 1,96. Agora que eu tenho todos os meus elementos, eu vou substituir aqui 1,96 vezes raiz de 0,2 vezes 0,8 tudo isso divididos por 100. Então, aqui eu vou ter um valor agora numérico 0, alguma coisa. Não vou aqui ficar fazendo a continha, depois vocês verificam lá e fazem a conta se quiserem saber o valor que vai verificar. Então, ali você vai ter 0, alguma coisa. Se você quiser dar a resposta em porcentagem você só multiplica aquele resultado por 100 e conclui o teu intervalo da seguinte maneira. Lembra que a gente falou de intervalo de confiança? Então, o que a gente quer saber? A gente gostaria de saber a verdadeira proporção de crianças que são adeptas a essa dieta. Como eu não pesquisei todas as crianças, eu tenho a minha estimativa, eu tenho o meu intervalo de confiança e o meu intervalo é dado pela minha estimativa da amostra menos a minha margem de erro e a minha estimativa da amostra mais a minha margem de erro. No nosso exemplo, você teria ali uma situação aqui os 20%, isso, menos o resultado do nosso cálculo. E você diria o seguinte, a proporção de crianças que devem optar por essa dieta fica em torno de tantos porcento a tantos porcento. É lógico que aí eu tenho uma chance maior, obviamente, de estar correto e de acertar. Tranquilo, pessoal? Se tiverem qualquer outras dúvidas, procurem os tutores ou o professor, eu no caso, mas não fiquem com dúvida. Queria desejar uma boa semana de estudo para todo mundo, uma boa avaliação. Não esqueçam, então, do livro, calculadora, outros apontamentos que vocês precisem para utilizar. Lembrando, mais uma vez, não pode usar o celular no dia da avaliação, então você tem que levar uma calculadora porque você não vai conseguir usar a calculadora do celular. Abraço para todo mundo! Tchau, tchau.